Ih, o cara tá vindo atrás, ferrou, corre galera, corre, vamos entrar aqui com o pessoal Fala aí pessoal firmeza, aqui é o Matheus e galera estamos começando mais um minigame aqui no canal E o minigame que vocês gostam pra caramba, que é o esconde-esconde E galera, eu tenho uma novidade aqui pra vocês, porque saiu um mapa novo aqui no minigame, né, no esconde-esconde E o mapa se chama Pac-Man Então, é um mapa novo aqui pra vocês, vai ser a primeira vez que eu vou entrar nele Porque eu nunca joguei nele, porque eu tava vendo aqui as plaquinhas, ó Daí tem aqui o Star Wars, que eu já joguei, Quarteto, Toy Story, Park, Hora de Aventura E agora tem esse Pac-Man, que é o novo Então, a gente vai entrar num mapa novo aqui, e eu vou jogar pela primeira vez com vocês Eu clico aqui no baú pra me selecionar os poderes aqui, ó, que é o de ficar velocidade e o de ficar invisível, né Tem esses dois poderes, eu já selecionei A partida já vai começar daqui 50 segundos, então já vamos ficar aqui E já vai começar aqui esse aqui, escondido, clique Ah, é pra você começar como escondido, mas não pode, porque eu não sou o VIPão, sei lá Acho que é só VIP que pode ficar escondido aqui Então, espero que vocês gostem aí do vídeo E se você não é inscrito no canal, se inscreva, mano, pra você não perder os próximos e deixa um like aí Então, vamos ver como que é esse mapa novo aqui Porque eu nunca joguei nesse mapa, velho, vai ser minha primeira vez nesse mapa aqui Então, tomara que seja da hora Então, bora lá, vai começar daqui 20 segundos E é nóis E galera, ontem teve um vídeo novo da nossa série de terror, mano Que eu tomo susto pra caramba, velho Eu sou muito cagão, velho Se você não viu, dá uma olhada aí, porque foi da hora, velho Eu tomando susto lá, eu andando num corredor, velho Eu tava andando num corredor, mano Daí, de repente, apareceu umas bonecas lá e eu dei mó gritão, velho Foi engraçado Se você não assistiu, dá uma olhada aí no canal E não perde, porque tá da hora Então, bora lá O que que é isso aqui? As cabeças da galera Mas vamos lá, tá randomizando aqui quem vai ser o pegador Caraca, olha o Pac-Man ali Tem uns bagulho, como é que chama? Os caça-níquel ali Como é que chama? As máquinas de brinquedo O escolhido foi o YXLR Olha, eu caí! Droga, já caí tudo aqui, mano Olha esse mapa, velho, que da hora Não é bem... É, é o mapa do Pac-Man Só que, tipo, é só os minigames aqui Tem uns bancos, deixa eu dar uma olhada aqui Vamos ver os mapas, ó Tem uns fantasminhas voando ali Uns fantasminhas de óculos, ó Metendo uma mala Tem mais uns fantasminhas ali Cadê o Pac-Man, velho? Aqui o Pac-Man aqui, ó Que legal Olha o Pac-Man Deixa eu ver o que mais que tem aqui Tá, tem um globo ali, da hora Tem essas máquinas Caraca, é grande esse mapa, velho Esse mapa suporta 30 pessoas, velho Entrou 20... 21 aqui, eu acho 22 pessoas entrou no mapa Tem até bastante, então vamos lá É, eu tenho um porrete aqui, ó Pra mim bater nos caras O cara vem me pegar Eu posso dar umas porretadas nele Então, tamo subindo aqui Vamos ver o que que tem aqui em cima O cara tá dentro de mim, velho Ô, 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 amigão Pode sair de dentro de mim, por favor Caraca, o que aconteceu? Oxi, bugou? Ih, galera, eu acho que tá bugado Calma, tá randomizando de novo Eu acho que o cara saiu, velho Ah, que safado O procurador saiu da partida E aí... Ah, e eu caí de novo aqui, mano Meu Deus do céu O que que tá acontecendo? Os caras tão saindo, velho Os caras não querem procurar Ah, agora tem 20 pessoas na partida Vamos lá, galera Ô, o que que custa procurar, velho? Ah, vai ser eu Ah, pulou eu Gabriel Vitor Aí, vai ser o Gabriel Por favor, Gabriel Não saia, mano Vamos jogar, velho Eu quero brincar Os caras não querem procurar, velho Ô, o que que é isso? Vamos procurar aí que é legal Deixa eu ver aqui O que que tem aqui Tem umas mesas ali Ô, eu queria ver aquele globo, mano Tem uns blocos aqui Deixa eu pular num bloco azul desse aqui Ver o que acontece Deixa eu ver o que acontece Ah, eu errei, mano Dane-se, dane-se Eu errei Normal Vamos lá Vamos subir Num desses minigames aqui Eu esqueci o nome dessas máquinas As máquinas de jogar, né Vamos subir aqui Vamos ver o que que tem ali Vamos dar uma olhada no mapa Como é que é Pac-Man Eu sou o Pac-Man Vamos lá Vamos subir aqui Cadê o procurador? Já Ah, daqui 10 segundos Ele começa a procurar Vamos ver Tem um caminho aqui Ah, não tem nada aqui É fechado Deixa eu ver do outro lado É fechado também Nossa, é ruim ficar aqui, velho O cara te acha facinho Vamos ver por aqui Não tem mais nada por aqui Ixi Não tem mais nada por aqui Tá, vamos descer Vamos ver outro lugar Olha Ah, o cara já tá ali batendo no outro Eita, preula Vamos correr, galera Vamos correr que tá perigoso aqui Vamos correr que tá perigoso Vamos subir nesse outro aqui Ai, ai Sobe, 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 sobe Sobe, meu maldito Deixa eu ver se tem alguém aí embaixo Não tem ninguém Beleza, tá de boa Nossa, já tá sendo um monte de gente encontrada, velho Já tem quatro Eita, preula O bagulho tá doido O bagulho tá doido Vamos lá Aff, que hack Ah, tem hack Oh, eu tô sabendo que tem hack, mano Nos esconde-esconde, velho Os caras tão usando hack Qual a graça de usar hack, mano Me falam Diga aí nos comentários Qual é a graça de ser hack Porque eu não vejo graça nenhuma Você mata todo mundo e ganha Que bobão E roubando ainda Caraca, gostei desse lugar aqui Olha que legal Olha o Pac-Man ali dando uma risadinha Olha o Pac-Man Caraca, da hora esse mapa Gostei, gostei Vamos ver aqui Tem um corredorzão aqui Vamos ver Caraca, a gente tá dentro das máquinas Olha as engrenagens aqui Ih, o cara tá vindo atrás Ferrou Corre, galera Corre Vamos entrar aqui com o pessoal Ixi, mano Corre Que o cara tá vindo atrás, moleque Corre, 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 corre Não para, não para Não para Sobe, sobe, sobe Vai, mano Vocês vão ficar vacilando aí Corre, velho Corre Nossa Nossa, é muito grande isso daqui, velho Jesus Eita, não dá pra passar Ferrou Ferrou Calma, tem buracos aqui Meu Deus Lascou Ah, não, não, não Usa visibilidade Fica invisível Corre, corre Ah, fui pego, mano Eu fiquei invisível Mas não adiantou Que droga Fiquei cercado Então Vamos lá pegar o nosso Porretinho Falta Nossa Tem 10 pessoas Pra achar, velho Eita, tem um cara lá em cima Como é que ele chegou lá, velho? Olha o cara chegou lá mesmo, mano Eita preula Deixa eu ver como é que ele chegou lá Vamos ver aqui Tem uns trecos aqui, ó Vamos lá, galera Vamos ver aqui esse negócio Como é que funciona esse treco aqui Tem um buraco ali Beleza Aqui não tem nada, eu acho Não dá pra subir aqui Ou dá Deve dar Mas eu não quero subir aqui Vamos lá É, vamos subir naquela outra máquina Porque eu tinha visto que foi bastante gente pra lá Eu não sei se alguém chegou aí lá Então vamos lá agora Nossa, tem uns caminhos pra fazer ali Uns parkour Caraca, mano Esse mapa é muito grande, velho Tem uns caras aqui já aqui em cima Ah, o cara aqui Olha o cara aqui Vamos fechar ele Vamos fechar ele, vamos fechar ele Vai, mata, mata, mata Boa, matamos Matamos, matamos Boa, moleque Boa, moleque Vamos tentar subir aqui Eu acho que provavelmente eu não vou conseguir subir Porque eu sou horrível nesses negócios, velho E eu acho que eu não vou conseguir subir Vamos lá Eu tô conseguindo até agora, né Eu melhorei no parkour uns tempos atrás Eu era horrível, mano Eu lembro quando eu comecei a jogar, mano Eu era muito ruim, velho Eu era um bostão Olha Buguei ali na escada Mas eu era horrível, mano Eu não conseguia nem pular numa escada, velho Pra vocês terem noção de como eu era ruim Ah, mano Que droga Eu não vou subir aqui, velho Eu não vou subir aqui Se os caras quiserem, eles sobem Porque eu não vou Falta cinco pessoas Ah, onde a gente pode achar cinco pessoas? Eu quero ir naquele lugar que eu tinha ido lá da outra vez Que tem aquele caminho azul gigantesco Eu acho que é nesse Nesse minigamezinho aqui, ó Nesse É, nesse brinquedinho Eita, pelo O cara pulou ali igual um doido Vamos subir aqui Pra ver se a gente acha alguém Vamos lá, vamos lá Gostei desse mapa do Pac-Man Só que tem que ter geral aqui Tem que ter muita gente Pra ficar legal Trinta pessoas, mano Da hora Vamos lá Vamos subindo aqui Subindo, subindo, subindo Uh Não tem ninguém aqui Beleza Vamos subir aqui Onde a gente tinha ido da outra vez Ok Vamos aqui no caminho da roça Matheus, print Em que lobby Puts, o cara quer print Mas eu tô na partida aqui Não vai dar agora, amigão Agora não dá, amigão Me desculpe Vamos lá Vamos pra esquerda Caraca, olha isso É muito grande Deve ter alguém aqui Não é possível Olha, um cara foi encontrado Boa time Boa time Vamos lá Vamos dar uma olhada aqui Ah Aqui eu vou pra outra Outra máquina, velho Caraca, olha isso Ou é a mesma, não Acho que é a outra Caraca, velho Caraca, velho Vamos ver aqui Se tem alguma coisa Acho que não tem nada aqui Olha, tem um Um túnel ali, velho Caraca, mais um foi encontrado Ó, a galera tá matando Falta três Vamos lá, pessoal Vamos lá Os cara tá deitando aqui no negócio Eu só tô vendo o mapa aqui Só observando A construção aqui Minha primeira vez no mapa Tem alguém que já jogou aqui, né Eu não sei se esse mapa lançou hoje Não sei Mas é novo É novo porque eu entrei Eu vi Pac-Man ali Eu falei, opa Se lançou hoje Da hora Mas eu acho que a galera Fica aqui direto Já viu, já jogou Já conhece até o Os caminhos secretos Aqui do negócio Vamos ver aqui na direita Tem uns Os corredores aqui Vamos dar uma olhada Tá, aqui não tem ninguém Aqui também não Pode ser que tenha alguém aqui Nesses labirintos aqui, né Beleza? Não tem ninguém Ó, os cara tá abandonando a partida Só falta um, velho Ih, os cara Os cara tá abandonando Só falta um Vamos lá, vamos lá Eita, aqui não dá pra passar Aqui deu Aqui deu Vamos ver se tem alguém aqui Pá, não tá aqui Já pensou se o cara tá aqui Ia ser legal, né Se ele estivesse aqui Ia ser da hora Mas ele tá aqui Eita, preula Buguei aqui Que que é isso aqui, mano? Eita, preula Tem um fantasma O que 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 é isso? Sei lá O que que é isso, velho? Sei lá Só sei que falta um cara Vamos ver aqui Eita, olha isso Nossa, será que tem alguém lá em cima? Vamos lá Vamos lá Vai saber se o cara não foi ali, né Provavelmente não Ou foi Se ele foi, dá hora Mano, se o cara se esconder aqui É mito Ah! Sai aqui no alto, velho Olha Que legal Caraca Grande esse lugar, velho O que que tá escrito aqui? Ready Tá Beleza Vamos lá Olha o fantasminha vermelho ali Aqui é o labirinto mesmo Dos Pac-Mans Ah, aqui não dá pra ir, velho Que droga Aqui dá Vamos pra cá Olha o Pac-Man aqui Ô, Pac-Man Vamos lá Aqui um Ah, não É o vermelho Opa, e aí, mano Vamos procurar? Vamos procurar? Vamos procurar Já tem uns caras aqui procurando Vamos pra cá Aqui não dá pra ir Maluco Cadê o cara, velho? Onde ele se meteu? Eu tô achando que ele tá lá em cima Naquele treco verde lá Eu só acho que ele tá lá, mano Filho da mãe Calma Vamos ver esses buracos aqui Porque vai saber, né? Olha Vai saber se não tem alguém escondido aqui Beleza Aqui não tem Então bora pra lá Putz Eu acho que eu não fui pra direita, né? Então vamos pra direita Ou eu vim da direita Eu acho que eu vim da direita Tem esses caminhos aqui Vamos olhar Beleza Não tem ninguém aqui Ok Tá de boa Caraca Onde o maluco se enfiou Falta 50 segundos, velho Não vai dar pra gente achar ele Que droga, mano Que droga Aí Achou Boa, Pingo Ganhamos Uhul Vencemos aí a partida Sendo que é legal vencer como escondedor, velho Você se esconder e ganhar Você é um mito Procurador não vale, né? Mas Vencemos do mesmo jeito Da hora A galera tá pedindo print Mas eu não sei onde vocês estão, velho Se eu soubesse a gente tirava um print aí E é nóis Tamo junto Vamos ver aqui Não sei se esse cara é inscrito Não sei Mas Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aí Do Do minigame aqui Muito fera Do mapa novo, né? Também Que é o Pac-Man Se você gostou, velho Deixa um like Se você não for inscrito Se inscreva Tô aqui com o Magalhães É nóis, mano E É isso, galera Compartilha esse vídeo com os amigos Pra ajudar na divulgação Like E se inscreva Por favor, mano Por favor, por favor A gente tá quase a 30 mil, velho Falta pouco Vamos lá que a gente consegue Então Valeu Falou E Fui Tchau Tchau Tchau